Andréia já fez a peregrinação até Romaria cinco vezes. Este ano é a segunda tentativa com o primo Marcelo. Em 2009, ele teve problemas nos joelhos e não completou o percurso. Esse ano nós vamos chegar, se Deus quiser. Não vai ter pressa para chegar lá, não. Mas que nós chega, chega. Para que isso não se repita, ele decidiu usar joelheiras. Os preparativos para a caminhada de mais de 70 quilômetros incluem diversos itens. Um short térmico, umas joelheiras, para não deixar assar e nem deixar torcer os nervos, alguma coisa no joelho. Fruta, água, isso não pode faltar. Nós trouxemos outros, blusa de frio, lanterna, que é indispensável. Lucas já está na segunda ida à Romaria. A intenção dele é agradecer o que recebe no dia a dia, além de fazer companhia aos familiares. Eu vou mais por agradecer as bênçãos, a saúde, a família, o trabalho que tenha todo dia alcançado. E acompanhar os familiares que vão e pediu algo e alcançou essa busca. Para uma viagem segura, a Polícia Rodoviária Federal aconselha que os rumeiros caminhem em fila indiana, no sentido contrário ao tráfego. A lanterna é um item indispensável para a caminhada noturna. Fazer o uso de roupas o mais claro possível e, de preferência, que se eles tiverem acesso a uma faixa refletiva, tipo que usa mesmo em veículos, para costas, principalmente motociclistas, usa muito, que prenda ela nas costas. Usa em lanternas, todo tipo, quanto mais eles puderem ser vistos, melhor. O bom estado da rodovia também pode ser um perigo extra, já que os veículos trafegam em velocidades mais altas. Um trecho merece cuidado redobrado. Na subida da serra, existe meia faixa para os veículos que irão trafegar também. E essa meia faixa vai ser a mesma faixa que será usada pelos rumeiros. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem muito veículo lá, pesado, lento, principalmente no período noturno.